Olá, bom dia! A presidenta Dilma Rousseff não tem agenda oficial para esta quarta-feira e o edital do programa Mais Cultura Universidades vai ser lançado logo mais às 11 horas pelos Ministérios da Educação e da Cultura. São 20 milhões de reais para instituições de ensino superior federais desenvolverem projetos que fortaleçam a arte e a cultura brasileiras. A ideia do programa é aproveitar os equipamentos culturais já existentes nas universidades, como teatros, museus e cinemas. Ainda nesta quarta-feira, será anunciado o portal Empresa Simples, uma ferramenta na internet que permite dar baixa no CNPJ de pequenas e médias empresas na hora. Hoje em dia, o processo de encerramento de uma empresa chega a durar até um ano. A medida faz parte da nova Lei do Simples, assinada em agosto e que diminui a burocracia para micro e pequenas empresas. Carolina Rocha, direto do Planalto. Ainda nesta quarta-feira, será anunciado o portal Empresa Simples, assinada em agosto e que diminui a partir da nova Lei do Simples, assinada em agosto e que diminui a partir da nova Lei do Simples.